A concorrência vai amarelar. Móveis de alto padrão com o melhor preço da cidade. Aproveite as ofertas de inauguração deste final de semana. Móveis exclusivos à pronta entrega com até 40% de desconto ou em 10 vezes sem entrada. Com o primeiro pagamento somente em abril de 2014. Estofados, roupeiros, salas de jantar, racks e móveis para ambientes externos. É só neste sábado e domingo. Yellow Móveis. Zarão com Espírito Calarge.